O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o cumprimento integral do contrato de compra e venda de imóvel impede o consumidor de desistir do negócio. No caso analisado, o comprador ajuizou a ação de resolução contratual, alegando que o imóvel não teria sido entregue na totalidade. Alguns dos equipamentos comuns prometidos para o empreendimento, como sauna, quadra poliesportiva e calçamento, não estariam concluídos. O juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, considerando que o contrato estava quitado e não era possível desfazê-lo. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação para garantir a possibilidade de desistência mediante retenção de 20% do valor pago. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial e restabeleceu a sentença de primeiro grau. A relatora-ministra Nancy Andrigue explicou, citando precedentes do tribunal, que o direito de desistência se justifica quando as prestações se tornam insuportáveis para o consumidor, o que não ficou demonstrado no caso em julgamento. Além de ambas as partes terem cumprido as obrigações contratuais, o processo indica que o consumidor utilizou o imóvel em pelo menos duas oportunidades. Assim, a ministra ressaltou que o rompimento do contrato cumprido, por mera desistência imotivada do consumidor, promoveria insegurança jurídica no mercado imobiliário. Legenda Adriana Zanotto